Fala, empreendedor de sucesso! Tudo bem com você? Hoje eu trago um tema importantíssimo. Você que é prestador de serviço, assim como eu, como é que estão os contratos de prestação de serviço da sua empresa? Será que você está com seus direitos, obrigações garantidas por lei? Como é que será que está isso? Já parou para pensar? Hoje eu estou ao lado da doutora Viviane, que é especialista no tema. Vivi, por que é importante a gente ter os contratos muito bem claros, esclarecidos? Na verdade é importantíssimo, porque você entra em uma seara de responsabilidade. Quando você fecha um contato com alguém, contratos de prestador de serviço em especial, você tem ali gerido por um monte de outras pessoas algumas situações da sua empresa. Então você precisa realmente ter clara essa situação. É uma questão de prevenção e é uma questão de economia. Porque por vezes os contratos mal feitos ou não estipulados desde o início, ele pode te trazer um prejuízo. Como é que você acompanha esse compromisso de quem você contratou? De que forma que você tem ali a gestão de toda essa situação dentro da sua empresa. Então, contratar um prestador de serviço tem responsabilidade envolvida. Tem economia quando você consegue realmente ter aquela prestação de serviço executada dentro da sua empresa. Ou são pontos importantes que você precisa olhar e direcionar da forma que você deseja que ela aconteça. E muitas vezes o cliente acha que ter um contrato é uma mera burocracia, uma mera formalidade. E que, ah, eu pego um contrato na internet. Nem vem falar pra mim que você não usou um contrato de Google. Que não vem com essa pra cima de mim. Porque a gente usa, sejamos verdadeiros. E aí não é um contrato personalizado. E aí a hora que a pessoa acha que ela está protegida, ela não está. E aí vem o prejuízo, né Vivi? Isso, a personalização é importante porque nem tudo funciona da mesma forma. E nem todos funcionam também da mesma forma. Quando você tem ali uma relação comercial com esse contratante, você como contratante para o contratado, você acaba tendo essa facilidade de colocar exatamente no papel o que acontece na sua empresa. Então, diferente de um modelo, né, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando, você traz ali situações que nem correspondem à sua empresa. Mas, na personalização, você consegue estreitar isso e trazer efetivamente o que é preciso naquela relação. E uma das coisas que eu falo também é o treinamento sobre essa minuta. Porque, por vezes, você como empresário não está alcançando todas as cláusulas ali. Então, um trabalho que eu faço também bem direcionado é treinar essas pessoas envolvidas na relação para que elas entendam o que tem nessa minuta. E aí é natural a execução dela de uma forma bem tranquila e organizada. E, Vivi, para as pessoas que querem ter um contrato bem elaborado, ter essa proteção, porque, ó, gente, não é apenas um capricho, não. Hoje a gente precisa ter as coisas muito bem claras para a gente não ter surpresas. Nada de Kinder Ovo. Então, assim, para esse cliente que quer te procurar, como é que ele te encontra, onde você está, por favor. Bom, me encontra nas redes sociais, a doutora Viviane Anacone. Depois a gente vai lá com o Marujinha aqui. E também no escritório. Eu tenho um escritório aqui em São Caetano, meu escritório de advocacia, direcionado também para mentorias jurídicas, para o direcionamento do empresário com relação a tudo que ele precisa observar internamente na sua empresa, que são pontos de riscos. Eu trabalho da forma preventiva, Carol, exatamente por isso. necessariamente, algumas pessoas procuram quando já tem um problema instaurado. Então, o meu trabalho é anterior a isso, né? Trazer ali uma regularidade mínima para que você consiga gerir a sua empresa e ter... A gente sabe que o empresário, ele é o responsável principal da empresa, né? Então, como que eu, como empresário, já olho para esse cenário de uma forma preventiva. Então, para você que quer ter uma assessoria jurídica de primeira qualidade, e assim, ó, sem aquele juridiquês, porque a doutora Vivi trabalha muito bem essa parte jurídica de uma forma clara para a gente, explicando tudo o que a gente precisa, conversa com a Vivi, e assim, ó, organiza a sua empresa. É importante para que você tenha um crescimento sustentável e sem surpresas. Essa foi a dica de hoje, certo, Vivi? Certo, sim. Então, muito obrigada e você, empreendedor de sucesso, continue nos acompanhando, porque aqui é dica de primeira qualidade. Valeu, obrigada! Obrigada!